Santo é o Senhor Santo é o Senhor Vamos dizer Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Digo Israel O Senhor é bom? O Senhor é bom Digo Israel O Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre E a sua misericórdia dura para sempre É bom nós dizermos Santo Santo Isso é gratidão Aleluia Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo 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 é o Senhor Ó Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Digo Israel O Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre E a sua misericórdia dura para sempre Santo 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 é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Amém? Ele é santo Amém? Ele é santo Aleluia Não canso de clamar, Ele é santo Amém? Agora Senhor, eu quero mais de Ti E habitar em Sua presença Sempre diminuindo Para que cresças Tu Aleluia Dê uma glória a Deus bem alta, irmão, nesta hora Aleluia Amém, graças a Deus Eu quero mais de Ti Que oportunidade de cantar nesta hora Eu quero mais de Ti E habitar em Sua presença De viver para que cresças Tu E cada dia mais É, mais como Tu Mais uma vez Eu quero mais de Ti Sim, Senhor Cada dia mais E habitar em Sua presença Diminuir Dará que cresça Tu Dará que pensas Tu Quebranta meu coração Quebranta meu coração Quebranta meu coração Quebranta-lhe a vida Quebranta-lhe a vida Entreguirá Quebranta meu coração Quebranta meu coração Quebranta meu coração Quebranta meu coração Todo mundo Tudo que sou, Senhor Tudo que tenho é Teu Quero diminuir Para que crenças tu Quero te pedir Para que crenças tu Aleluia! Sempre diminuir Para que esse grande Deus possa tomar controle De cada minuto de nossa vida Amém? O sangue clama a liberdade Aleluia! Do pecado a escravidão Não há o que temer Aos pés da cruz Aleluia! Nossos nomes estão Selado com o sangue do cordeiro Amém? Você crê nisso? Aleluia! Isso faz bem para a sua alma Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não vi caminhar Aquela colina de soledão Nem suas pegadas de sangue Que marcaram a vereda Do seu sofrimento Com os pregos que transpassaram Suas mãos e seus pés O véu foi rasgado em dois Ele viu a luz do cidadãos e seus pés Ele viu a visão Esta igreja comprada com o seu sangue Ele viu a Deus Ele viu a você Agora estamos livres De toda a nossa escravidão As cadeias todas se foram Morte! Onde está o seu arguilhão? Liberdade! Eu ainda posso ouvir o sangue clamar Liberdade! 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 O sangue clama Liberdade O recado de escravidão O mal que temer aos pés da cruz Nossos nomes estão Celados com o sangue do Cordeiro Seguros na mão, inutável de Deus O sangue clama a liberdade Olhe e viva O sangue clama a liberdade O pecado e a escravidão O mal que temer aos pés da cruz Nossos nomes estão Celados com o sangue do Cordeiro Seguros na mão, inutável de Deus O sangue clama a liberdade Olhe e viva Eu ouvi, mas agora vejo O que o sangue fez por ti Vivificou nossas almas Nos trazendo esta doce glória Os tempos foram abertos O Filho ressuscitou O Senhor com boas provas A mensagem dos trovões De fé para o rato Pelo sangue clama a liberdade Do pecado e escravidão Do pecado e escravidão Do mal que temer aos pés da cruz Nossos nomes estão Celados com o sangue clama a liberdade Olhe e viva Olhe e viva Alguns caíram pelo inimigo Outros têm se desviado Mas há soldados feridos Que precisam ser curados longe Mas nada é impossível Mas nada é impossível Os sossegos podem viver O sangue vai restaurar Assim diz o Senhor O que o sangue clama a liberdade O pecado e escravidão O pecado e escravidão O mal que temer aos pés da cruz Nossos nomes estão Celados com o sangue Celados com o sangue Do pecado e escravidão Seguros na mão Imutável de Deus O sangue clama a liberdade Olhe e viva Aleluia Aleluia Em a liberdade A libertação Está aqui A espada do Senhor Na guerra triunfou Reina a liberdade Reina a liberdade Aleluia Reina a liberdade Reina a liberdade A liberação Está aqui A espada do Senhor Na guerra triunfou Reina a liberdade Reina a liberdade Aleluia Reina a liberdade Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Aleluia Aleluia Graças a Deus 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 Aleluia Aleluia Nós estamos aqui nesta noite Porque ele morreu por ti e por mim Você crê nisso? Por isso nós estamos aqui Rendendo louvores a ele Amém? Cante comigo agora Quebrantado e desprezado Aleluia Pense nisso nesta noite Rendendo louvores a ele Desprezado Está um homem pendurado na cruz Com uma coroa de espinhos Quem é ele? Quem é ele? O homem que morreu por mim O filho que nasceu para morrer Para poder nos redimir Ele morreu por ti Morreu por ti Morreu por mim Morreu por mim Com o meu lugar Minha vergonha levou Aquele dia no Calvário A palavra que sangrou O filho santo Quem é este homem que andou Neste caminho só É Jesus Ele é seu Pendurado naquela cruz Tu e eu quem o crucificou Não mereço Não mereço misericórdia Quando bebemos do Calistí E partimos o pão Recolhamos o Senhor e seu amor Sua sublime graça Ele morreu por ti Morreu por ti Morreu por ti Morreu por ti Morreu por mim No meu lugar Minha vergonha levou Aquele dia no Calvário A palavra que sangrou O filho santo Quem é este homem que andou Quem é este caminho só É Jesus Ele morreu por ti Ele morreu por ti Morreu por ti Morreu por ti Morreu por ti E como ao meu lugar Morreu por ti Vergonha levou Aquele dia no Calvário A palavra que sangrou O filho santo Quem é este homem que andou Neste caminho só É Jesus Amém Foi ele Foi Jesus Que morreu por ti e por mim Amém Graças a Deus Ele disse Não temas filha minha Tu és parte de mim Aleluia Deixei a terra despertar Buscando o repouso Tropeçando Tropeçando em gabinésia A barulha e a auxilão Conheci o parente redentor Um ser poderoso Tirou esta boa vida do campo E o seu lugar me levou E se não temas filha minha Tu és parte de mim Não descansarei Até que ao meu lado Estém Faço tudo aquilo Faço tudo aquilo Que Rediz a mim És minha joia Amada Mulher virtuosa És minha esforça Respondeu o teu chamado Respondi ao teu chamado E o Senhor me tem coberto Com os olhos da fé eu vejo Os mistérios sendo revelados Agora sei Quem eu sou E reclamo que é seu Tua esposa Tua esposa do Cordeiro E fui comprada Por um Onde 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 Se não temas filha Minha Tu és parte de mim Não descansarei Até que ao meu lado Estém Faço tudo Faz tudo aquilo Que Perdiz a mim És minha joia Amada Mulher virtuosa És minha esforça Olho atrás e vejo Olho atrás e vejo Amor e graça Me destra Senhor eu fico Te joelho Tu conheces Teus Pensamentos Quando preciso Teu Jeová Jireh Jeová Ravá Um grande Curador Estou em sua palavra Por fé Estou em sua palavra Por fé Tu és mais que Capaz Mais que Capaz De Se não temas filha Minha Tu és parte de mim Não descansarei Até que ao meu lado Estém Fazendo 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 Aquilo Que Perdi Sabi As minhas Joias Amadas Mulher virtuosa És minha Esforça Levou minhas cargas Levou minhas cargas Sobre-se Eu sei que me amas Eu sei que me amas Redenção pelo sangue Redenção pelo sangue A grande história de amor A grande história de amor Completa a restauração Dela redenção É que os sete anjos Na nuvem Decificaram Teu Redentor Não está morto Mas vive hoje Ele Ele vive hoje Regressou por ti Ele Ele regressou por ti E por mim Aleluia Amém Amém Graças a Deus Graças a Deus Certamente aqui O trono de Deus desce Certamente aqui As portas para o céu se abrem Aleluia Aleluia Graças a Deus A porta para o céu se abrem Aleluia 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 Certamente aqui O trono de Deus desce Certamente aqui Certamente aqui A porta para o céu se abrem Aleluia E sabemos E sabemos Que estamos Que estamos Em terra Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ao nosso redor Certamente aqui O trono de Deus O trono de Deus desce Certamente aqui Certamente aqui A porta para o trono de Deus desce A porta para o céu se abrem E sabemos E sabemos E sabemos E sabemos Que estamos Em terra Em terra O trono de Deus desce Ele está aqui Ele está aqui Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar O trono de Deus desce Aquele Aquele O trono de Deus desce 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 Alto Eu amo Porque Ele primeiro me amou O trono de Deus desce O trono de Deus desce O trono de Deus desce Uma salva de palmas bem forte Amém Deus abençoe Graças a Deus, Deus abençoe a todos Sem dúvida estamos numa atmosfera muito boa E vamos continuar nessa atmosfera Amém Cada pedido que for lido Deixa descer no coração Porque a hora que nós levantarmos nossa mão O Deus do Impossível vai operar E veramos os testemunhos disso, amém Convidaria o irmão Roberto Para fazer essa oração Por esses pedidos O irmão Edson De Piracicaba Ele peça oração mais uma vez Para minha esposa Juscelina Que está com uma inflamação muito grande no fígado E os médicos querem internar Mas nós cremos no milagre Nós também, amém E que Deus também abra uma porta de emprego Amém Irmão Marcelo Rocha Pede oração para que Deus Me ajude a fazer a vontade perfeita E andar no propósito que Ele tem deixado para viver Amém A irmã Damaris De Camaragibe Pede oração para os seus irmãos Para que Deus toque em seus corações E eles possam aceitar A Cristo como Salvador Amém E que seja feita a vontade perfeita Em nossas vidas Amém Oração também por Zenita De Ataíde Ela perdeu sua carteira com os documentos Deus recupera também os documentos Ele pode todas as coisas Amém O irmão Juliano Agradece a Deus Por mais um ano de vida De sua filha Giovana Amém Oração também pelo irmão Antônio Alves Ele irá fazer uma cirurgia E pede orações dos irmãos Para que corra tudo bem Amém O irmão Marcos Está agradecido a Deus Pelas bênçãos recebidas E pede oração por sua família A irmã Regina Agradece a Deus Por melhorar Das aftas Que sua filha Milena Tinha na boca E forte dor na garganta Mas depois da oração E a unção com óleo Feita pelo pastor Júlio A Milena apresentou melhoras E foi confirmada Que ela está curada Em nome de Jesus Pois agora Ela está se alimentando bem E ela diz Graças a Deus E nós também Graças a Deus A irmã Indene Está grata a Deus Por mais um ano de vida De seu esposo E pede que ele lhe dê Revelação da palavra E também pede Para o seu irmão Edivaldo E seu filho Jerônimo E sua Nora A irmã Marli Pede oração Por seu avô Gênio Que se encontra enfermo O irmão Kelvin Agradece a Deus Por bênçãos recebidas O irmão Eliseu E a irmã Marta Agradece a Deus Por mais um ano de vida De seu filho Rafael Que completou ontem Deus abençoe Pequeno Rafael O irmão Daniel Pede oração Pelo retorno De sua esposa e filha A irmã Elenara E a irmã Kelly A irmã Rosita Rottenburg De Blumenau Pede por sua mãe Que caiu E quebrou uma costela Em dois lugares A irmã Raquel Pede também Pelo regresso Do pastor Júlio E a irmã Nazedir Agradece o Senhor Pelas provas E sei que estarei Louvando ao Senhor Se eu colocaria um pedido Agradeça ao Senhor Pelas provas Porque as provas São mais valiosas Que o ouro A irmã Marcelo Também pede Pela sua filha Gabriela Que ainda está no hospital Também nós Intercedemos por ela Também o pedido Oração por Gênesis Pai Pois sua saúde Por sua saúde E mais do Espírito Santo A irmã Késia Pede oração Pela sua avó Que está enferma A irmã Vera Pede oração Por seu filho João Pedro Que está Com pontada De pneumonia E a irmã Amélia Pede oração Por Luísa Que tem 10 anos E está com depressão A irmã Luísa Com 10 anos E está com depressão Temos que levantar Nossas mãos Interceder A irmã Eunice Agradece a Deus Por bênçãos recebidas O irmão Jocely Agradece a Deus Por completar ontem 6 anos de casado Amém Então vamos Colocar agora em oração Vamos inclinar Nossas cabeças Levar cada pedido Desse ao nosso coração Vamos interceder Com o nosso irmão Porque Deus Não pode falhar Amém Senhor Jesus Como cantamos Certamente Aqui o Senhor está Amém Porque aqui está Tua palavra Pai O Senhor Se não tivesse Dois ou três Reunidos em teu nome Ali o Senhor Estaria Pai Nós somos Aquele povo Pai Aquele pequeno grupo No tempo do fim Pai Nesta cidade Que tem carregado A mensagem Senhor A mensagem Do Senhor Pai Nós te agradecemos Chegamos mais uma vez Em tua presença Botando em nossa frente O nome de Jesus Cristo Aquele cordeiro Que foi aceito Pai O único Que foi aceito Aquele que desceu E derramou o sangue Por nós Pai Carregou aquela cruz Pesada Pai Por nós Nós é que merecíamos Pai Ser pregado Naquela cruz Pai Pai Mas o Senhor Nos amou primeiro Obrigado Obrigado Jesus Quem somos nós Pai Há tantas pessoas Melhores do que nós No natural Pai Pessoas que ninguém Pode acusá-la Pai Ninguém vê falhas Aos olhos humanos Pai Mas o Senhor Vem até nós E mostra tua palavra E o Senhor Dizês-me aqui Para te ajudar Creia na minha mensagem É o suficiente Pai Pai Nos ajude mais uma vez Nessa noite Pai Perdoa os meus pecados As coisas erradas Que fiz As coisas erradas Que pensei Pai Que o teu sangue Esteja mais uma vez Em meu favor Pai Em favor dessa igreja Pai Porque sabemos Se não for a tua graça Pai Oh Deus Pai Mas nós queremos A tua palavra O Senhor tem tido Misericórdia de nós O Senhor tem nos Dado força Para caminhar Em meio às lutas Em meio às provas Pai E é por isso Que a cada dia Estamos aqui Pai Em tua presença Para buscar mais Do Senhor Que é manso E humilde Pai A pedido De oração Pai Nossos irmãos Estão enfermos Uns com dores Pai Outros com depressão O diabo tem atacado A mente Pai Está querendo destruir Tirar a alegria Dos teus filhos Pai Pai Mas aqui está O nome deles Pai Nós botamos Em tua presença Como igreja Que somos Porque o Senhor Diz que nós Teríamos Que o Senhor Nos daria autoridade Para expulsar Os demônios Pai Confirma essas coisas Pai Que cada demônio De enfermidade De dor Venha sair Dos corpos De nossos irmãos E que eles Que eles possam Voltar para a congregação E dar glórias A ti Que eles venham Agradecidos No coração Que o Senhor Tem ajudado E que isso Venha aumentar A fé deles Pai Oh Deus Sabemos que Teremos essas provas Mas o Senhor Darei O Senhor Falou que estaria Conosco todos os dias Para nos ajudar Pai Aumenta Nossa fé Sim Que possamos Botar somente O Senhor Na frente Pai Quando vim as provas Que nós possamos Tomar a tua promessa Pai E tomar em nosso coração Pai E descansar naquilo E que nenhum medo Possa entrar em nosso coração Pai O Senhor é o nosso Deus Pai O Senhor tem se mostrado Em nosso meio Não estamos cegos Não estamos surdos Pai Pai É a pura palavra Em nosso meio Pai Não é nada do homem Pai O homem é apenas um instrumento Em tuas mãos Aqui nesse público Não podia ser o homem É o Senhor Pai falando É o Cordeiro Da mesma maneira Que ele esteve lá em Jerusalém Andando em meio Aquelas pessoas Da mesma maneira Pai Pai Nós cremos nisso Que o Senhor tome controle Desse ambiente Pai Que teu Espírito Santo Tome cada canto Pai Cada irmão Que todo o Espírito contrário Saia E que o Senhor Opere sinais E maravilhas Em nosso meio Através de tua palavra Oh Deus Nossos irmãos Já estão curados Oh Deus A tua palavra Está aqui O Senhor Está em nosso meio O Senhor O Senhor não é homem Para mentir E nós temos carregado A tua mensagem Pai Pai Celestial Eu lembro do Pai Dormou além Nessa hora Ele disse que Ele tem dificuldade Para comer Para comer Oh Deus Que ponto um homem Pode chegar Meu Deus O teu profeta Diz que o homem Pode ser um valentão Ele pode ser incrédulo Mas quando ele chega Na beira da morte Pai As pernas Bombeiam Ele treme Ele até se lembra Que há um Deus Ele pede misericórdia Para ti Pai Mas nós não precisamos Chegar nessa condição Pai Que ainda não tem visto Da maneira correta Pai Pai nós intercedemos Pelo Pai do irmão Arley O Senhor disse Que se nossos pecados Fossem negros Como a parede Negrescente do inferno E se nós Arrependêssemos O Senhor estava Prestes A nos perdoar Pai Pai nós intercedemos Por ele Pai Tantas Tantas vezes Oramos por ele Pai O irmão Arley Em desespero Pai Oh Deus É uma parte dele Pai É o Pai dele Pai Ele precisa do Pai dele Ele queria ver o Pai dele Aqui de pé Nessa hora Querendo uma mesma mensagem Que ele tem crido Pai Pai E naquele dia Eu vi ele Naquela cadeira de roda Pai Com as mãos erguidas Se alegrando Pai Tantas pessoas boas Pai rejeito Meu Deus As vezes tem que chegar Nessa condição Pai Meu Deus Podia ser meu filho Pai Podia ser um de nós Pai Naquela condição Usando uma fralda Pai Não pode se locomover Senhor Meu Deus O Senhor Não se agrada disso Pai Nós não se agradamos Tomei Pai O Senhor pode tirar Daquela cadeira de roda Agora Ele se levantar O Senhor disse Que se nós concordássemos Acerca de qualquer coisa O Senhor daria Oh Deus Quando aquela mulher Pai Com problema de cegueira Chegou diante do teu profeta Onde o Senhor estava Pai Onde ela estava Com problema de cegueira E o Senhor disse Ao teu profeta Que o antepassado Dela Que era Simão Ajudou o Senhor A carregar a cruz Aí está Uma filha dele O teu profeta Se compadeceu Dela E o Senhor Tem misericórdia Ela ajudou o Senhor A carregar A cruz O pai dela Pai Oh Deus Cura essa cegueira Nessa hora Pai Nós queremos naquilo Pai E hoje nós Carregando a tua mensagem Carregando o Senhor Em nosso coração Nós intercedemos Por cada enfermo Pai Em especial Pelo pai E do irmão Deus tantas vezes Foi orado Pai Senhor A tua palavra É verdade Pai Não deixe Satanás Rir de nós Não deixe Nós desejamos Ver ele de pé Pai Se alimentando Com alimento natural E também aqui Em nosso meio Com espiritual Pai Meu Deus Traga ele Para nosso meio Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Toma controle Da reunião Pai Ajuda o pastor Júlio Pai Ajuda ele Nessa caminhada Pai Satanás Vai querer Atacar ele Assim quanto Atacaram Teus filhos Mas nessa noite O Espírito Santo Diz Pai Não tema Pregador Breve Seremos um Breve Seremos um Obrigado Por isso Pai Por ouvir Isso Nessa noite Pai O Senhor Começou a obra E o Senhor Vai terminar Toma controle Mais uma vez Pai Nós estamos aqui Esperando em Ti Em nome de Jesus Cristo Boa noite Meus amados irmãos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Boa noite Irmãos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Graças a Deus Podemos nos ajuntar Mais uma vez Para congregar Em torno de Sua Palavra Poder adorar Na beleza De Sua Santidade Nós não estamos Envergonhados Dele Amém Muitos se envergonharam Dele Mas nós não estamos Envergonhados Dele Amém Podemos adorar Podemos alegrar Podemos chorar Em Sua presença Podemos colocar Uma verdadeira adoração Amém Graças a Deus Temos em nosso favor O poder maior Que existe Neste mundo Que é o poder Do sangue Do Senhor Jesus Cristo Onde nós podemos Nos abrigar Onde nós podemos Correr E nos esconder Porque ali está O esconderijo Do Altíssimo O Irmão Brana Ele conta a história De uma senhora De uma mulher Chamada Senhora Macbi Ela foi uma Fora da lei Ela criou Seus filhos Fora da lei Seus filhos Foram todos mortos E ela era uma Fora da lei E ela era muito Perversa Até que um dia A justiça botou A mão nela E ela era tão Perversa Que eles Jogaram o pinche Nela E viraram Um saco De pena De galinha Nela E ela Ela teve Uma morte Horrível Humilhante E certa vez Um pregador Pregando Para certas Pessoas Que entendiam De lei Dizendo que as Pessoas Não tem Recuperação Muitas pessoas Não tem como Recuperá-la Esse pregador Se levantou Falou assim Vocês estão Lembrados Da senhora Macbeth Esse cara Olhando Porque todos Conheciam A história Dela Qual foi A lei Que pôde Recuperá-la Falou Nenhuma Não tinha Ela é Inrecuperável Ele falou Eu conheço Uma coisa Que poderia Recuperar A senhora Macbeth Ele falou É o sangue Do senhor Jesus Cristo Se ela Tivesse Um encontro Com aquele Sangue Ela seria Totalmente Restaurada Recuperada Salva E hoje Ela estaria Na eternidade Amém E hoje Nós temos Esse mesmo Sangue Em nosso favor A química Caiu na terra Mas a vida Que saiu Da química Nós não temos Um substituto Nós temos O original Nós temos O perfeito Em nosso favor Essa noite Viemos O culto Hoje É o nosso culto De ceia Temos Um chamado Na bíblia Todos São chamados Os batizados Em nome De Jesus Que estão Em comunhão Com o corpo Se você Vem só Num culto De ceia Você não Pode tomar Ceia A não ser Que você mora Muito longe Quilómetros Você não tem Como estar aqui Porque tem Aqueles crentes Que só O importante É o culto De ceia Para eles Se ele vem Só no culto De ceia Então não Tome a ceia A não ser Que você mora Muito longe Como tem irmãos Que às vezes Só conseguem Vim para um culto De ceia Mas se você Mora aqui E só considera Um culto De ceia Um culto De domingo Então você Não está apto Para tomar a ceia Porque é a ceia Para pecadores Arrependidos Que estão em comunhão Com o corpo Que estão carregando Que estão carregando A carga junto Que estão ombro Ao lado do pastor Ao lado do diácono Ao lado de cada irmão Um corpo É isso Você já pensou Se a minha mão Pede férias Por um mês Eu vou viajar E vou Vou ficar ausente Um pouquinho de tempo No dia da ceia Eu volto Ela estaria Completamente Desqualificada No meu corpo Para que eu quero Uma mão viajando O que eu faria Se ela não está ligada Ao meu corpo Pelo sangue Ela tem uma função Nesse meu corpo Se ela faz parte Desse meu corpo Ou o meu pé Ou o meu olho Qualquer parte Desse meu corpo Então se somos Parte desse corpo Nós temos que estar ligados Por juntas E medulas Através do sangue Do Senhor Jesus Cristo Que pode até Limpar a senhora Macbeth A mulher mais vil Mais pecadora Mais bandida Eles tiveram que matá-la Jogando pinche Com pena de galinha Uma morte horrível Humilhante Mas ele falou O sangue De Jesus Cristo Podia recuperá-la Amém E você aqui Não é a senhora Macbeth Nem o senhor Macbeth Você não é o perverso Deus tem encontrado Deus tem ido Ao teu encontro Nós estamos aqui Porque tivemos Um encontro com ele Você está embaixo Da coisa mais preciosa Da abertura da palavra Nesta hora E você faz parte Neste corpo Então nesta noite Nós podemos vir à ceia Gozando da graça Como eu comentei No culto de quinta-feira Lá no Rio Bonito Quando eu olho Para essas eras Eu sinto vergonha Das obras Que estes homens tiveram Que há tempo Apresentar E Deus através Das eras Falou Eu conheço As tuas obras Eu conheço As tuas obras Mulheres que tiveram Suas cabeças untadas Com pinche E tacadas a fogo E não negaram O nome de Jesus Cristo Mas qual era a luz Que ela tinha Nem nome de Jesus Do batismo Eles tinham Estavam na idade Das trevas A Roma tinha roubado Isso deles Mulheres grávidas Tiveram suas crianças Arrancadas do ventre Com a espada Mas não negaram O nome do senhor Jesus Cristo A fé Homens Foram mortos Foram mortos Nas arenas Como bandidos E salteadores Uma gente Que nem o mundo Era digno Observe E o que eles tinham Apenas um palitinho Riscado no meio De uma escuridão Mas olha o que nós temos Agora E olha para a obra Dessas pessoas E olha para as minhas Falou O que eu tenho Para apresentar Para Jesus Cristo E eu estava Realmente Envergonhado De mim mesmo Mas e desceu No meu coração Deixou no meu coração O que você tem Para apresentar Para Deus É um coração Que crê em toda A palavra Apesar de ter Essas obras Deus nunca tinha Botado no peito Deles Um coração Para crê em toda A palavra Mas no teu peito Bate um coração Aonde você pode Crê em toda A palavra A abertura De toda ela Talvez você Nunca precise Põe arena Ou pagar Com tua vida Como pagou Antipas Que foi assado Dentro de um touro De ferro Vivo O qual pega Mudar testemunho De sua obra De sua fé Talvez o senhor Não precisa fazer isso Mas você tem algo maior Deus tem te dado algo maior Por isso valorize isso Um coração Que pode crê em toda A palavra Ministros Que pode abrir A palavra E você ter um entendimento Não da tua mente Mas da tua alma Para captar Saber que você Veio à terra Nesta era Para crer Com condição de crer E não ficar desequilibrado Não Você saber absorver Isso e viver Isso é precioso demais Amém Que Deus nos abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Então a ceia É para pecadores Arrependidos Que estão em comunhão Com o corpo Satanás Vem E tenta A pessoa Ele Traz uma tentação Para a pessoa E a pessoa Fica toda Desconcertada E de repente Depois o próprio Satanás Fala Você não pode Tomar ceia Você não pode Tomar ceia Porque você fez isso Fez aquilo Aí a pessoa Se sente toda Constrangida E acusada O mesmo diabo Que te tentou E muitas vezes Você pecou Fez algo errado Depois ele vem E diz para ti assim Você não pode Tomar ceia Viu Porque a ceia É do Senhor A ceia É do Senhor E você está Sem condição Aquele mesmo Que te tentou É o mesmo Que te fala isso Muitas vezes E a pessoa Se acorta E não toma Em vez de Onde é que eu errei Foi contra o meu Antônio Vou lá dar um abraço nele E pedir perdão Ele se acorta No canto e fica Na próxima ceia Já tem acúmulo De mais coisa Aí é que ele não vai mesmo Aí a pessoa Vai ficando mais longe Mais longe Mais longe Vai enfraquecendo Ficando sem condição E Satanás Vai sugando As forças da pessoa Se aconteceu isso contigo Levanta-te Acerta Dá um chute Nesse Satanás E vem para a ceia Abraça teu irmão Teu irmã Se pegou contra Deus Falou Senhor me perdoa O Senhor sabe O Senhor conhece Meu coração Eu creio na tua palavra Venha para a ceia E não creia Nesse mentiroso Porque ele é mentiroso Desde o princípio E ele é o pai Da mentira Amém Aleluia Muito bem A escritura que eu quero usar Nessa noite Para nós meditarmos um pouco Está em Ezequiel 38 É uma escritura Que diz respeito A esses dias Tendo em vista Que há tantos acontecimentos Acontecendo Deus está trabalhando Por todas as pontas Nós vemos No mundo religioso No mundo político É Nos poderes Nações poderosas do mundo Israel Os 144 mil Vocês estão observando Que todas as pontas Estão entrando em posição Todas as profecias Estão entrando em posição Correto Mas o centro disso tudo O centro disso tudo É a igreja É a igreja amada É a esposa Que também tem que chegar Numa posição Para sair daqui Para ser arrebatada Porque o rapto Nunca esteve tão presente Nas nossas vidas Como está agora Não sei na tua vida Mas na minha Cada profecia Cada posição Que o mundo toma Pessoas tomando Isso tudo está apontando Para uma igreja Que será arrebatada Amém E nós começamos a enxergar Isso por toda a Bíblia Toda a Bíblia Porque nós não somos cegos Nós não somos incrédulos Nós viemos à terra Para crer em toda palavra Essa é a nossa obra Que nós temos que apresentar Para o Senhor Jesus Cristo Amém Então eu queria pegar Mexendo um pouquinho Com Ezequiel 38 Tem 38 Tem 39 Mas vamos ficar com 38 somente Temos a ceia Vamos colocar de pé Vamos abrir nossas Bíblias É uma escritura E é uma profecia Contra a Gogue Aqui O profeta estava se referindo De quem que ele estava falando Todos acharam? Talvez hoje eu não vou pregar Vou ensinar um pouco Se eu conseguir Eu sou um pregador Ezequiel 38 Vamos ler? Veio mais a minha palavra Do Senhor Dizendo Filho do homem Dirige o teu rosto Contra a Gogue Terra De Magogue Agora eu quero que você observe Não é Gogue E Magogue É Gogue Terra de Magogue Correto? Não se está dirigido a duas pessoas Ou é uma pessoa E uma terra É um lugar e uma terra Daquele lugar A Gogue Terra de Magogue Príncipe Observe É um príncipe Príncipe e chefe De Bezeque De Tubal Agora Eu quero fazer uma pergunta Para vocês Há alguma Bíblia aí? Alguma tradução? Que antes de Bezeque Tem Ros? Tem? Ros? Mais alguém? Dois? Ros? Ros? Então Tem umas Bíblias que não vem citado Ros? Já entra em Mezeque Por causa da tradução Mas no original Lembrar que está Tem Ros também R O S Com acento Com acento Com reflexo Ou então Ros? Tem um H No final Então vamos Vamos pensar Que tem também Esse Incluir esse Ros? Mezeque E Tubal Profetiza E Caval E Caval E Cavaleiros e Capacete Gomer todas as suas tropas a casa de Togarma da banda do norte e todas as suas tropas muitos povos contigo prepara-te sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti serve-lhes tu de guarda então observe era um chefe, um príncipe que ia juntar nações porque eles tinham um objetivo para cumprir dado por Deus Deus está nesse assunto por quê? porque Deus ele precisa receber de todas as nações de todo o mundo uma coisa que ele não recebeu ainda e através do cumprimento dessa escritura ele vai receber o que que ele não recebeu de todas as nações ainda? glória honra e dizer que ele é o Senhor o Criador com o cumprimento dessa profecia todos irão se encurvar e saber que ele é Deus que ele é o Todo Poderoso vai ser vai ser nessa cumprimento dessa profecia observe ele vai mover todos para que todos venham a ele e dizer tu és o Senhor tu és poderoso porque a Bíblia fala que toda criatura tem que glorificar o seu nome e saber que ele é o Senhor a Bíblia fala que todos irão dobrar os seus joelhos diante de Jesus Cristo e vão confessar que ele é o único Deus e quando Deus cumprir essa profecia vocês vão ver que vai estar escrito aqui o único objetivo será para isso aleluia observe versículo 8 depois de muitos dias serás visitado nos fins dos anos eu vou ler somente aqui para nós orarmos depois eu quero continuar Senhor Deus no precioso nome de Jesus venha mais uma vez Pai através da unção do teu Espírito falar com nossos corações tirar nossa incredulidade muitas vezes Pai chamar-nos para a nossa posição a nossa posição em Cristo Pai porque se todos estão entrando em posição isso quer dizer que os filhos têm que tomar a posição de rápido há uma plataforma de arrebatamento para nós alcançarmos e conquistarmos eu peço que ajude essa igreja ajude o pastor dessa igreja ali onde ele está Pai que a unção possa estar fluindo daquele coração e aquelas pessoas que estão ouvindo a pregação possam ser ajudadas abençoa ele Senhor no púlpito abençoa o retorno dele embaixo da tua graça o irmão Zé juntamente com ele pois nós oramos Pai também pela continuidade desse culto no precioso nome de Jesus Cristo nós paramos no versículo 8 eu quero que todos se acalmem tomem seus lugares que nós vamos começar a meditar em coisas que nós precisamos saber justamente para a hora que nós estamos vivendo isso nos interessa muito interessa muito a mim eu creio que se você tem o seu nome no livro da vida desejando a fundação do mundo isso também vai interessar a você então eu quero que você capte observe o versículo 8 ele continua dizendo depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos virás a terra que se retirou da espada então ele tem um chamado para vir para um lugar a terra que se retirou da espada que veio dentre muitos povos aos montes de Israel que sempre serviram de assolação mas que lá mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente então subirás virão virás como uma tempestade farteás como uma nuvem para cobrir a terra tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo assim diz o senhor Jeová e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mal designo e dirás subirei contra a terra das aldeias não muradas e virei contra os que estão em repouso que habitam seguros todos eles habitam sem muros e não tem ferrolho nem portas a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa de tornar a tua mão de tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra Seba e Deda e os mercadores e Tarsis e todos os seus leãozinhos te dirão vens tu para tomar o despojo ajustasse o teu bando para arrebatar a presa para levar a prata e o ouro para tomar o gado e as possessões para saquear grande despojo portanto profetiza ó filho do homem e diz agogue assim diz o senhor jeová não saberás naquele dia quando o meu povo israel habitar com segurança virás pois do teu lugar das bandas do norte eu quero que Deus eu quero que você observe como Deus vai ser preciso na sua profecia e indicá-la observe virás tu da banda do norte tu e muitos povos contigo montado todos a cavalo grande ajuntamento e exército numeroso e subirás contra o meu povo israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos ó gogue observe quando essa profecia se cumprir todas as nações vão conhecer quem é deus assim diz o senhor jeová não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos pelo ministério dos meus servos os profetas israel os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles sucederá porém naquele dia no dia em que vier gogue contra a terra de israel diz o senhor jeová que a minha indignação subirá a meus narizes porque disse no meu zelo no fogo do meu furor que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de israel de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as sobre todos sobre todos os meus montes diz o senhor jeová a espada de cada um se voltará contra o seu irmão e contenderei com ele e por meio da peste e do sangue e uma chuva imundante de grandes pedras de saraiva fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o senhor aleluia e a profecia segue adiante dando continuidade no capítulo 39 mostrando no 38 mostra o quadro da guerra que se acederia as nações o lugar o tempo quem se ajuntaria qual era o alvo qual era o objetivo o motivo e no 39 mostra o desfecho agora palavra gog e magog ela aparece em dois lugares na bíblia aparece em ezequiel 38 e aparece em apocalipse 20 ezequiel 38 é uma profecia é um tempo e apocalipse 20 é outro tempo não é a mesma profecia ezequiel 38 está ligado com apocalipse 16 que é o armagedon e apocalipse 20 é após o milênio ezequiel 38 acontece antes do milênio que está ligado com apocalipse 16 o armagedon nós vamos ver isso e apocalipse 20 é depois do milênio é duas profecias duas guerras com diferença de mil anos entre uma e outra está bem entendido isso amém eu quero ler a mensagem Deus sendo mal entendido porque já houve muita confusão com esse tipo de coisa na mensagem Deus sendo mal entendido parágrafo 102 eles fazem uma pergunta para o Mombrana ezequiel 38 e 39 acontecerá antes do rápido aí ele vai responder agora se você observar ezequiel 38 e 39 trata-se de Gog e Magog aí ele fala que é a Rússia o país do norte agora eu não digo que isso é correto mas na minha maneira de ensinar ensinar isto aquilo isso acontecerá após o rápido porque nós sabemos que o Armagedon sucederá após o rápido a igreja sai antes do terceiro ai após a igreja ser tomada e Deus trata com Gog Magog quando eles descem diante de Israel ali e eu penso que aquilo acontecerá depois do rápido mas isso não quer dizer que seja assim ele fala havia muitas pessoas que contradiziam a maneira do Mombrana ensinar porque até hoje os denominacionais estão se preparando inclusive há um homem em Los Angeles está crendo no afundamento de Los Angeles crendo nesse terceiro ai que vai acontecer ele está mandando ele é um pregador pentecostal assembleano ele está mandando as pessoas começarem a armazenar alimento para passar por essa tribulação alimentos não perecíveis mas nós sabemos que para passar por isso é outro alimento que tem que ser armazenado para escapar disso não para passar por isso então veja agora eu quero voltar aqui a profecia se você virar a página atrás Ezequiel 36 e 37 é Israel voltando para sua terra isso aconteceu em 1946 o que que é Ezequiel 36 e 37 é Mateus 24 a figueira brotando eu só queria ler para chamar atenção dos irmãos observa aqui Ezequiel 36 fala assim porque Ezequiel 37 é o vale de ossos é a restauração em quatro estágios tanto para Israel quanto para a igreja mas no 36 fala assim diz portanto no versículo 22 diz portanto a casa de Israel assim diz o senhor Jeová não é por vosso respeito que eu faço isso ó casa de Israel mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós vós fostes e eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações o qual profanastes no meio delas e as nações saberão que eu sou o senhor diz o senhor Jeová quando eu for santificado aos seus olhos e vos tomarei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei de volta a vossa terra então observe Ezequiel 36 37 é Deus restaurando a figueira a sua posição então o que é a figueira a figueira é Israel então quando acontece a profecia de Gog e terra de Magog quando Israel depois que Israel volta para sua terra e já está estabelecido como uma nação observe que há uma sequência no livro de Ezequiel há uma sequência 36 e 37 é a restauração de Israel 38 e 39 é Gog e Magog se levantando e vindo contra Israel uma nação que já está estabelecida na terra amém agora vamos voltar aqui um pouquinho para a Bíblia você que está com a sua Bíblia na mão na língua dos sumérios a palavra Gog quer dizer trevas e Magog quer dizer terra das trevas por isso que ele tem um príncipe ali e nós sabemos que o príncipe deles é o príncipe das trevas satanás porque Gog quer dizer trevas Magog terra das trevas então como eu já falei essa guerra ela não é a mesma guerra de Apocalipse capítulo 20 após o milênio certo? agora eu quero que você observe por onde começou o mundo aonde que foi o início do mundo aonde que estava o Éden nós sabemos que o Éden ele cortava é o Éden estava no oriente e um dos rios que cortava o Éden era o rio Ofrates então o Éden foi no oriente então o mundo começou pelo oriente e o mundo terá o seu fim pelo oriente exatamente aonde que Deus começou a criar o mundo vai ser exatamente aonde Deus vai começar a trazer a queima e a destruição para a restauração da nova terra aonde que ele começou? Oriente aonde está? aonde vai ser travada essa guerra? no oriente por isso que a Bíblia fala de uma guerra do Armagedon que tem um vale lá chamado o vale de Megido ou Megido que vem a palavra Armagedon vem desse vale porque lá se travaram na Bíblia as maiores batalhas foram travadas lá correto? tanto que Napoleão quando chegou em Israel ele chegou no vale de Megido e falou que lugar para se travar uma batalha mas muito bem então esses povos que nós citamos aqui eles foram convocados para uma guerra pelo príncipe das trevas agora de que povos são esses? vamos abrir nossas Bíblias de Gênesis capítulo 10 um pouquinho Gênesis 10 Gênesis 10 ele é o índice das nações é o é o princípio das nações é Gênesis 10 porque Gênesis 10 é formado com a descendência de Noé então Gênesis 10 ele é como o índice das nações observe essas pois são as gerações dos filhos de Noé Sem Cão e Jafé nasceram-lhe filhos depois do dilúvio os filhos de Jafé são Gomer Magog e Madai e Javan e Tubal e Mezeque e Tiras e os filhos de Gomes são Askenaz Rifá e Togarma observe que é exatamente esses povos que se ajuntam com Gog para cumprir essa profecia então isso é citado na profecia de Gog Magog isso quer dizer aqui está os patriarcas e quando Deus vai identificar a profecia e os povos ele está apontando para os patriarcas desses povos e quando chega observe quando chega no versículo 6 fala e os filhos de Cão são Cuse Mizraim Put e Cana e aí vai adiante que são esses povos agora observe quem são os povos que segue Gog são os descendentes de Cão e Jafé porque os descendentes de Cão é Israel os descendentes de Cão veio Abraão e de Abraão veio Israel e os descendentes de Cão e Jafé formam aqueles povos que estão seguindo Gog trevas e a terra das trevas são nações línguas nações povos agora voltando aqui um pouquinho aqui como eu citei para vocês algumas bíblias que tem o nome antes de Mezek Ros que algumas não tem correto a palavra Ros quer dizer pico líder cabeça urso correto irmã Tainá bota aí o dinheiro da Rússia por favor joga aí no monitor a palavra Ros quer dizer urso e urso é o símbolo da Rússia está no dinheiro da Rússia agora alguns aqui os mais velhos se lembram há muitos anos atrás houve uma Olimpíada em Moscou e no encerramento da Olimpíada o exército russo eles montaram numa dança a encenação de um urso um grande urso chorando correndo lágrimas correto e logo após eles fizeram um grande urso um balão e soltaram no estádio e foi muito emocionante e as pessoas choravam porque aqueles soldados fizeram um balé que formaram um urso chorando então a palavra rus ele quer dizer urso e urso é o símbolo que está no dinheiro da Rússia no livro de Daniel capítulo 7 versículo 5 o segundo animal que Daniel vê na visão da noite observe o primeiro animal foi o leão alado que veio sobre a terra era Nabucodinosaur mas o segundo animal era um urso com três costelas na boca que representava os medos e os persas e hoje nós sabemos que o medo dos persas estão localizados em uma das nações do Irã Irã é o antigo medo dos persas e a palavra ros se você botar mais um s um i ela evoluiu de ros para a Rússia a Bíblia nos indicando algo agora observe mezeque a palavra mezeque ela vai evoluindo para musque depois mosques e no final ela chega em moscove ela chega como a capital da Rússia que é Moscou começou com com mezeque e chegou a ser uma palavra chamada Moscou que hoje é a capital da Rússia a Tubal como nós vemos ali tanto em Gênesis como em Gog Tubal ela foi evoluindo segundo os estudiosos foi para Tubal depois Tobosque Tobosque é uma cidade que era a antiga capital da União Soviética e Torgama hoje é a Turquia disse o Mombrana nós não temos essa mensagem traduzida ainda em português mas ela está em espanhol que quando a Rússia descer ela invadiu a Crimeia nós vimos isso logo após ela passará pela Turquia e só tem o mar ela chegará em Israel agora o que isso tem a ver conosco tem muito a ver para a hora que nós estamos vivendo se eles não sei se vocês vão conseguir eu esqueci de avisar teve um 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 rabino chamado Niva 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 Gaon ele viveu no século 18 e esse rabino ele era um judeu russo que depois veio para Israel a geração dele no século 18 ele profetizou uma profecia que foi liberada agora como também Isaac Cadure profetizou que no ano que morresse Ariel Sharon os judeus receberiam o seu Messias e nós sabemos que interessante que Isaac Cadure falou com o Messias a Jesus Cristo e eles não creram então eles recebem agora o líder católico o homem do pecado como o seu Messias para mim está cumprida a profecia do homem ele era rabino dos rabinos e Deus não podia passar por cima dessa hierarquia tinha que ser no topo como profetizou Anás no dia que convém que o homem morra para a salvação de muitos então esse homem Niva Gaon que era um rabino ele profetizou no século 18 deixou escrito assim que o dia que a Rússia invadisse a Crimeia como já falamos aqui não era a Rússia era a União Soviética quando o Mombrena fala da Rússia na mensagem não era a Rússia ainda era a União Soviética era a União Soviética mas Deus estava falando que seria no tempo do fim ele fala assim esse rabino no século 18 o dia que vocês veem a Rússia invadir a Crimeia ele fala coloque sua roupa de sabá de sábado porque logo vocês ouvirão os passos do Messias amém? agora observe algo aqui Gomer que é um dos povos que se ajuntagogue puti cusi são a Entiópia e tanto que cita a Entiópia ali agora eu quero que vocês observem da onde que eles virão vamos pegar Ezequiel 38 de volta aqui por favor Ezequiel 38 versículo 6 Ezequiel 38 versículo 6 observe Gomer e todas as suas tropas a casa de Togarma da banda do norte e todas suas tropas muitos povos com ele agora eu quero que vocês captem algo aqui por favor quando a Bíblia fala de norte sul leste oeste tem que haver um marco zero tem que haver um marco zero por exemplo eu moro na zona norte de Joinville o Iririú é zona norte então em algum lugar de Joinville tem um marco zero para nós saber qual é o norte sul leste oeste Joinville mas quando a Bíblia fala de norte sul leste oeste tem que haver um marco zero e o marco zero é Israel o centro do mundo é Israel o marco zero do mundo é Israel então o que que está falando vindo da banda do norte da banda do norte da onde da banda do norte de Israel eu quero que vocês peguem Ezequiel 5 enquanto a irmã está aí lá solta aquele aquele gráfico lá para mim irmã está aí lá Ezequiel capítulo 5 versículo 5 esse gráfico esse gráfico aqui esse diagrama ele foi feito pelo homem chamado Clarice Larkin ele morreu em 1924 ele era um batista e ele fez vários gráficos inclusive de 70 semanas Daniel as eras muitos gráficos e o irmão Brenna cita ele inclusive mensagens ele também fez o gráfico do corpo alma e espírito aquelas rodas dentro da roda o irmão Brenna pegou dele o gráfico inclusive observe que este homem ele dividiu o mundo norte sul leste oeste e eu quero que vocês observem aonde que as linhas se cruzam as linhas se cruzam exatamente em cima de Israel então Israel ele é o marco zero do mundo ele é o centro do mundo eu quero que você observe existe seis continentes correto todos eles com o nome de mulher vocês já observaram isso? todos com o nome de mulher agora Israel não pertence a nenhum continente você sabia disso? ele está sozinho e isolado então o centro da terra é Jerusalém eu quero que você agora observe o Israel espiritual ele não perteixa ela não perteixa nenhuma denominação do mundo ela é o marco zero é o marco zero não pertence a nenhuma igreja agora eu quero que vocês captem isso América Ásia África Oceania Índia e Europa Sexto continente com o nome de mulher mas Israel é macho o sétimo é homem se fosse o sétimo continente então Israel está sozinho ali então é homem amém? agora não é mais igreja 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 corpo dele o Senhor Jesus Cristo por isso que nós não somos uma denominação e não estamos enquadrados em nenhuma delas agora isso está na Bíblia observe Ezequiel 5 versículo 5 assim diz o Senhor Jeová esta é Jerusalém pula ou pois né no meio das nações e terras que estão ao redor dela então Deus colocou Israel bem no meio do mundo ele não pertence a nenhum continente ali nem a Índia nem a África nem a Ásia nenhum ele está isolado e é uma coisinha se você for ver o mapa você não consegue quase nem vê ele ele nem é contado mas por que que todo mundo quer tomar posse de lá o que que eles tem que todo mundo quer por que que o diabo é tão preocupado com essa gente capte isso aí agora por favor eu quero que você capte algo aqui então falou que o povo vinha da banda do norte irmã Tainara bota o gráfico lá do mapa solta lá para nós isso aqui está Israel você quase não consegue ver porque é um é uma lasquinha de terra que quase não aparece o nome Israel é maior do que a terra no mapa essa parte aqui toda é a Rússia a última capital ao norte de Israel é Moscou então depois de Moscou não tem nenhuma capital quero que você observe Moscou aqui esse pedacinho aqui de terra é Israel então da onde que viria a ameaça contra Israel das bandas do norte e Moscou é a última capital ao norte depois não tem mais nenhuma capital agora vamos voltar aqui um pouquinho por favor eu quero que você capte que Deus Ele nos dá nome nos dá pontos cardeais correto? nos dá tudo e Ele nos dá a posição exata da onde que vai vir a invasão agora muito homem sábio falaram profetizaram sobre Gog e Magog fizeram previsões mas nós estamos vendo que Deus começou a mover o urso Gog eu quero que você capte algo aqui por favor primeiro Ai primeira guerra mundial foi encabeçada por três nações a primeira guerra mundial primeiro Ai eu quero que você capte isso império alto húngaro Alemanha e Itália encabeçaram a primeira guerra mundial porque como Deus é perfeito em três o diabo também faz tudo em três segunda guerra mundial três nações encabeçaram a segunda guerra mundial Alemanha Itália e Japão encabeçaram a segunda guerra mundial tanto na primeira guerra como na segunda guerra mundial houve uma tripse aliança e agora as pessoas não estão entendendo muito bem às vezes não conhecem profecias está havendo uma tripse aliança entre Rússia China e Coreia do Norte a Rússia perdoou uma dívida de 10 milhões de dólares da Coreia do Norte assim que a dívida foi perdoada a Coreia do Norte ela anuncia o seu quarto teste atômico recentemente a Rússia fez um pacto com a China a respeito do Guaz um pacto de 400 bilhões de dólares e a China está comprando ouro 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 está armazenando ouro você sabe por que eles estão fazendo isso? para tirar o dólar do mercado para o dólar ser reserva mundial não vai ser mais o próprio presidente da China falou que nós não pudemos ter mais o dólar como reserva mundial e o Mombrana falou que o dólar vai chegar eles vão chutar o dólar na rua e justamente eles estão se alinhando com esse propósito porque papel não vale nada papel não vale nada tem que ter lastro agora eu quero que você capte isso o que está acontecendo Deus trabalhando por várias pontas amém? se você pegar como eu falei para vocês este Gog Magog não é Apocalipse 20 está ligado com com Apocalipse 16 vamos pegar Apocalipse 16 lá falei para vocês que eu não vou pregar hoje vamos fazer uma escola dominical à noite amém? nós temos que encontrar isso e apontar nas escrituras porque a hora é bem tardia gente vamos pegar Apocalipse 16 um pouquinho enquanto eu tenho um tempinho aqui Apocalipse 16 versículo 12 estão todos acordados amém? se não tiver belice com o teu vizinho se ele estiver dando uma cabeceadinha faz esse favor para mim porque isso interessa para a alma dele porque é a hora de nenhum crente se encontrar sem o Espírito Santo não pode não é a hora disso porque nós estamos cantando antes da primeira bomba cair partiremos para onde, Júli? para outra dimensão canto terrível, né? a irmã quando começa a cantar a irmã não faz isso comigo não me vergonha mas eu não sou um cantor eu sou um pregador eu quero aletar a tua alma se você está cantando que antes da primeira bomba cair tu vai partir você sabe como que você tem que partir não vai pensar que Deus vem te buscar aqui despassionado você tem que nascer de novo você tem que alcançar um corpo incorruptível que não pode murchar Deus não vem aqui tem que buscar de avião a jato não ele tem enviado um poder ele tem enviado uma mensagem ele tem enviado o seu Espírito Santo o anjo forte está no nosso meio porque para ir para outra dimensão você tem que estar num corpo que pode viajar na velocidade da luz apocalipse 16 o que que eu falei 12 vocês estão ligados e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água se secou só Alex Foligeiro aí e Atailá vocês vão achar uma imagem do rio Eufrates seco na internet o rio Eufrates tem três rios no mundo famoso o Amazonas o Nilo e o Eufrates o Mombrando cita isso na mensagem e esse Eufrates nunca secou e ele era um rio que cortava o Éden e também foi um rio que Ciro desviou para passar por baixo dos portões de bronze da Babilônia quero que você capte isso e esse rio era um rio muito largo como o Amazonas um rio de navegar naus pescarias atravessa todo o oriente e esse rio tem lugar que nem água mais para molhar o pé tem agora nós sabemos que rios também tem um significado espiritual mas o profeta fala que uma profecia ela tem uma dupla aplicação mas no natural o rio Eufrates está seco para que? e o sexto ano derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que? para que se prepare o caminho dos reis do oriente eu não quero acrescentar nada nem tirar nada aqui mas China Rússia e Coreia do Norte são reis da onde? eles estão que lado? estão no oriente? estão para o lado do oriente? eu quero que você observe quando o Lark claro esse Lark ele dividiu o mundo e o centro foi Israel eu quero que você observe que o sul ficou cá embaixo e a Rússia estava lá em cima quando levantou o Papa agora o Papa veio cá do sul bem longe da Rússia até agora nós não vimos nós não vimos nenhuma nenhuma reportagem assim olha o rio Eufrates essa aí não vai dar para nós olhar nada viu? tem reportagem que a pessoa está pegando a água com um baldinho nas poças do rio Eufrates você não está você não tem tido reportagem que fala ele foi lá visitar a Rússia passear com o put lá nos palácios de Moscou várias mensagens o Mombrana fala que o comunismo observe China Rússia Coreia do Norte os três maiores exércitos comunistas do mundo o Mombrana falou o comunismo não morreu ele é uma arma na mão de Deus para lançar uma bomba na igreja no Vaticano lançaram a bomba e tem lugar no Rio Eufrates que as pessoas estão pegando água com um baldinho das poças um rio que era navegado por naus pesca muito largo como o Amazona e está seco ou será que o anjo ainda vai derramar sua taça se o anjo não derramou sua taça ainda ele chegou atrasado então porque o Eufrates já está seco agora versículo 13 o versículo eu quero que você capta que o Espírito separa bem o 12 do 13 o 12 é para secar o Eufrates e abrir caminho para o rei do oriente porque para chegar em Israel o Gog precisa passar pelo Eufrates e agora os seus tanques não vão precisar entrar em cima de uma balsa eles vão atravessar a pé vão atravessar com suas rodando porque a profecia tinha que ser cumprida porque fiel é a palavra e Deus ela por ela imagine que Deus está cuidando até de secar o Eufrates imagine como ele está preocupado com o teu arrebatamento se ele está preocupado nos mínimos detalhes eles estão atravessando o Rio Eufrates seco tem lugar está tudo rachado as terras seco o que era antes foi indo agora o que está agora na terceira imagem estão caminhando no leito do rio seco tudo rachado agora olha o que fala o versículo 13 e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos semelhantes zarrans para que porque são espíritos de demônios que fazem prodígio os quais vão ao encontro aos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus todo poderoso toda a mídia todo o resto do mundo está achando que quando a Rússia vir para Israel a conversa vai ficar só em Israel porque uma guerra no Oriente Médio diz os analistas vai equilibrar a economia do mundo de tanta arma que eles vão vender os Estados Unidos estão só de olho mas não sabe que já tem uma bomba profetizada USA todas as nações que tinham que tinham tratado com Israel não tem mais ninguém que quebraram todos acabou tudo Israel está sozinho está ali no centro está coado está sozinho e ninguém vai ajudar Israel como ninguém pode ajudar esta igreja aqui a ajuda dela vem da onde? nenhuma nação vai ajudar Israel os Estados Unidos até pouco tempo proteger Israel não tem condição ele não tem mais nenhuma nação ao redor de Israel sob o controle dele a OTAN não tem mais nenhum controle a ajuda de Israel vai vindo alto essa igreja não precisa de ajuda de ninguém a ajuda dela é somente do Senhor Jesus Cristo porque Deus tinha falado lá em Números o meu povo caminha só e da boca da besta e da boca do dragão e da boca do falso profeta vim sair três espíritos de rã olha aí como é que está o Eufrates então está na hora de Gog está na hora de reis do oriente começarem a vir a Bíblia fala que Deus vai puxá-los pelo queixo recentemente nós passamos um vídeo aqui da união das igrejas tinha um homem chamado Tony Palme ele mesmo se colocou como falso profeta não se colocou eu estou aqui com o espírito de Elias e da boca dele saiu o que? saiu o que? um poder para que prodígio esse espírito de rã vai fazer? qual é o maior prodígio? vão juntar nações e religiões povos nunca foi feito isso na terra eles vão querer juntar para adorar um único rei uma única moeda tem maior prodígio que isso? correto? por outro lado tem outro correndo a terra Francisco unindo visitando puxando congregando chamando a imagem de bonzinho levantou a imagem por outro lado também está os Estados Unidos Obama está visitando tudo quanto a nação para trazer aliança observe que são três toda vez que se levanta o dragão é poder político contra a semente da mulher agora por que rã? o irmão Brenna fala que ela pula e olha para trás mas nós fomos investigar tem um cientista espiritual ali que eu estava meditando sobre esse assunto irmão aconteceu algo incrível estava meditando conectando as coisas mas me falta algo aqui a hora eu estou com o meu celular o meu celular olhei um cientista espiritual falou pastor o senhor precisa chegar aqui na minha casa que eu tenho algo para lhe falar eu falei eu tenho certeza que é o que falta aqui na hora no meu coração era exatamente o que faltava para eu fechar o meu assunto para pregar porque sabemos que Deus não dá tudo para um homem só cheguei lá e ele falou o senhor sabe porque rã falei o irmão Brenna falou que ela pula e olha para trás falou tem algo tem algo tem algo muito mais peculiar observe a rã nasce na água e vive na terra besta do mar besta da terra o mesmo espírito parte um tempo na água besta da terra a outra parte besta do mar a outra parte na terra unindo as duas bestas os dois poder mas ele também falou ela tem outra peculiaridade ela mata com a língua os três que se levantam estão matando o mundo como? com a palavra com a língua mas ela tem outra coisa que eu fiquei muito impactado gente eu fiquei como é que se diz Lujúlio? estupefacto fiquei impressionado que a rã quando ela é exposta a pesticidas naturais ela muda de sexo e esse espírito foi solto sob a terra você está entendendo por que tantas pessoas mudando querendo mudar o sexo porque antes era só a pessoa já nascia com tendência a homossexuais mulher homem agora não homens casados que já tem filhos realmente homens que olhavam cabra homem mesmo de repente deixa a esposa e vai morar com outro homem mulher que já tem filhos que já tem família tudo de repente já estão usando as filhas para ser noivinha do casamento sexual dela homossexual dela mudaram de repente qual é a resposta para isso? porque esse espírito foi exposto sobre a terra agora qual é o pesticida que traz isso? o maior pesticida é o adutério da palavra a interpretação da palavra a má interpretação da palavra é o maior pesticida que está causando morte às pessoas e quando isso se encontra por as pessoas não crerem em Deus olha o Romanos 1,18 por não adorar e derem glória por resistir a palavra mudam de sexo Deus os entregará as concupiscências de seus corações homem com homem mulher com mulher e esses espíritos saem da boca da besta da boca do falso profeta da boca do dragão para unir todos para a grande batalha do Deus Todo-Poderoso mas antes fala que reis do Oriente vem vindo e eles passarão pelo Eufrates que já está seco por que secou? porque não choveu mais? algo aconteceu com sua nascente o sexto anjo derrama sua taça ali aleluia vamos voltar saca um pouquinho para dizer que é o 38 eu quero que você observe você filho de Deus você que ama a palavra você que vai caminhar nesse corredor e tomar uma ceia apostólica nessa noite não tem aqui um solteirão colocando uma óssea na tua boca você que recebeu a revelação da palavra você que está cantando trocar de dimensão que horas são? eu quero eu preciso voltar aqui um pouquinho em algo aqui Israel o marco zero quando isso acontecerá Ezequiel 38 16 observe vamos voltar lá Ezequiel eu queria ter tempo para nós sentarmos em Ezequiel 39 também para você ver como como a coisa está cumprida como a coisa está diante de nós quando isso vai acontecer ah pastor bem vamos ver o que Ezequiel fala Ezequiel 38 versículo 16 estão acompanhando aí agora quem é o povo que eles vão atacar Ezequiel fala bem claramente no versículo 8 aqui depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos e virás a terra que se retirou da espada que veio dentre muitos povos aos montes de Israel quem foi esse que veio de todas as nações que se ajuntou de todas as nações em 1946 é Israel então qual é o lugar que eles vão ir para Israel agora quando isso vai acontecer versículo 16 e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem então não é só pelo chão vai vir pelo ar também muitos aviões e olha que tem coisa moderna caças virá como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim quando eu me houver glorificado em ti como eu falei tudo isso está acontecendo para que? para que? para que toda língua saiba que Jesus Cristo é o Senhor porque ele vem lamentando pela Bíblia toda até mesmo Israel tem abandonado ele as nações tem abandonado tem adorado outros deuses não tem glorificado o nome dele o único lugar que o nome dele é glorificado aonde aqui em Joinville? só aqui você carrega o nome dele no teu batismo você tem uma certidão de casamento isso é herança quando isso? no fim dos tempos agora nós sabemos qual é o motivo de Deus amém? mas qual é o motivo de Gog? eu quero que vocês observe se vocês perguntar para um islâmico lá um iraniano por que tu odeia a Israel? meu pai mandou odiar e o meu avô mandou meu pai odiar também e o tataravô mandou o pai dele odiar quer dizer que eles nem sabem por que é questões espirituais questões espirituais você já sentiu isso? quando você chega diante de pessoas denominacionais e eles veem toda alegre a irmã é crente né? que benção qual é a denominação? aí você fala não pertence a denominação irmão nós somos cristãs nós temos um profeta e queremos uma mensagem já aconteceu isso com vocês? a pessoa muda até muda até o jeito de andar você vê uma expressão na cara dela que ela já é é é é é é é é é Deus é um só Deus é um só mas quem partiu ali em três foi você não fui eu você já aquela mulher lá de Salomão que queria partir o filho no meio com a espada lá não, não, pode partir mas você é aquela que se jogou no meio dentro da espada não eu quero o filho inteiro eu quero ele inteiro dá pra ela dá 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 Salomão falou tu quer o filho inteiro? então o filho é teu pega pra ti ela não merece filho porque ela quer partir esse filho e essa aí não estão partindo só em dois não querem partir em três pedaços mas você se jogou na frente da espada falou não, é eu quero ele inteiro aleluia agora o que que a Rússia quer lá em Israel? porque nós sabemos o que que Deus quer, né? ele quer ser glorificado nessa guerra por isso que ele pega a sua amada atira daqui bota ela lá no palácio querida fica lá que eu vou resolver um assunto aqui embaixo por isso que ela não vai ver essa guerra por isso que ela não passa por isso porque o tempo todo ela está dando louvado o teu nome grande és tu Senhor tu és o meu criador Deus ele não precisa provar pra você que ele é Deus que ele é o criador que ele é o mesmo ontem e hoje que ele é Jesus Cristo que o seu nome é Jesus Cristo você está dizendo isso o tempo todo então antes que a primeira bomba cair ele te pega ele te te dá a recompensa você correu o tempo todo por um prêmio e qual é esse prêmio? um corpo um corpo glorioso um corpo que pode mudar de dimensão um corpo que pode viajar na velocidade da luz um corpo que se alimentou esse tempo todo da palavra um corpo que estava conectado com esse aqui e Deus se funde e forma esse terceiro corpo então partiremos quando ele bota ela no lugar seguro então ele fala agora nós vamos ter uma conversa com as nações porque você acha que Deus vai queimar ele sem antes de confessar? vão saber porquê serão entrarão nesse conflito? vamos pegar Ezequiel 38 versículo 10 ao 13 porque o que que o que que a Rússia quer lá a Israel? essas nações todas querem de Israel? uma faixinha de terra bobear sabe? é 20 mil metros quadrados 20 mil e 600 metros quadrados é a nação de Israel menor que o estado de Santa Catarina e o que que eles querem lá? o que que vocês tem que o diabo vive correndo atrás? que desde lá do princípio ele quis botar a mão no livro ele vem tentando atrás do segredo mas o natural ele fica espiritual o espiritual ele fica natural o Israel espiritual tem um tesouro tem uma riqueza ó ó Ezequiel 38 verso 10 ao 13 ó rapidamente aqui gente que o meu tempo assim diz o Senhor Jeová e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás o mal desígnio qual é o mal desígnio? encontra Israel quem vai fazer isso? Deus vai colocar isso no coração dele Deus vai fazer isso Ele dirá subirei contra a terra das aldeias não muradas virei contra que estão em repouso que habitam seguro todos eles habitam sem muro não tem ferrolho nas portas a fim de tomar o despojo você sabe o que é despojo? é as riquezas que sobram da guerra saqueiam Roma está rica do jeito que está de tanto saquear nações despojo observe de arrebatar a presa de tomar da tua mão contra as terras desertas que agora se habita que agora se ajuntou dentre as nações a qual tem gado possessões e habita no meio da terra Seba e Dedan e os mercadores de Tarse todos os seus leõezinhos de te dirão vens tu para tomar o despojo ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa para levar a prata o ouro para tomar o gado as possessões para saquear grande despojo qual é a grande riqueza que Israel tem? aquela faixinha de terra lá e mil presta atenção se sacode um pouco aí em 1991 no mar morto tem vinte vinte três não vinte e um minerais lá no mar morto vinte e um tipo de minerais tem no mar morto seis deles só seis sem contar os outros só seis minerais que tem no mar morto em 1991 que é observe fosfato cobre silicato manganês feudespato e ferro a quantidade que tem no mar morto fora avaliada em 1991 em vinte trilhões de dólares só seis minerais você sabe qual é a dívida dos Estados Unidos hoje? um trilhão e setecentos bilhões de dólares mas só seis minerais que está no mar morto vale vinte trilhões de dólares isso foi computado em 1991 e hoje quanto que está? eu quero imagine isso hoje corrigido quantos bilhões tem sobre a terra? tem sete bilhões sobre a terra sete bilhões eu quero que você observe até a quantidade de multiplicação de pessoa está contribuindo para o fim há quarenta anos atrás a terra tinha três bilhões e meio de população em quarenta anos dobrou para sete bilhões segundo os analistas por ano a população da terra são sete bilhões de boca sete bilhões de celulares sete bilhões tomando água sete bilhões fazendo suas necessidades fisiológicas sete bilhões jogando plástico embalagem plástica na terra destruindo os rios poluindo os rios sete bilhões comendo sete milhões de consumistas de bocas sem contar animais eles estão consumindo dos recursos naturais da terra um e um quarto dos recursos naturais da terra isso quer dizer que cada ano estamos devendo para a terra a terra está sendo destruída agora de quem é a terra de quem é a terra é herança dos filhos de Deus porque ela foi dada como herança para Adão isso quer dizer que eles estão destruindo a nossa essa herança então tudo isso está contribuindo para o fim camada de ozônio as geleiras estão sendo estão se derretendo poluição rios apocalipse 8 versículo apocalipse 8 versículo 10 se eu não estou enganado uma estrela chamada Abicinto cai no mar nos rios e houve mortandade peixes nós já falamos que Abicinto em russo quer dizer Chernobyl olha onde que está a coisa da onde que veio a primeira catástrofe atômica veio de Gog está lá ainda está lá botar um pouco de semente em cima está esperando está esperando uma hora dessa Fukushima derramando direto milhares de litros de água radioativa no mar não tem sabe o que que o cientista fala não tem problema pode comer os peixes que não tem problema vai morrer todo mundo mesmo não tem problema não tem problema vai ser tudo queimado mesmo pode comer nós analisamos não tem problema os peixes das profundezas estão vindo mortos você acha que isso já chegou aqui nos mares do sul de tudo quanto é lugar comer peixe do mar hoje meu filho fique sabendo que você já está pegando radiação faça igual o maciel como a tilápia de lagoa faça caldo de tilápia lá na lagoa porque você acha que eles vão falar a grande indústria pesqueira que tem você acha que vão falar alguma coisa você acha que a Globo vai reportar isso uma média agora eu quero que você capte algo aqui eu preciso servir a ceia gente vocês estão com pressa e ir embora né estão vendo que vocês estão com pressa e ir embora ou não então está bom agora eu quero que você capte se nós for dividir a riqueza de Israel os meninos fizeram um cálculo lá dá dois mil e não sei quantos dólares para cada membro do mundo só os seis minerais mas agora e os outros a dívida dos Estados Unidos é um trilhão e sete bilhões lá só ser mineral tem vinte trilhões é o valor em noventa então se for corrigir isso agora e Deus botou isso tudo lá no centro da terra e colocou Jerusalém agora compare isso aonde está toda a riqueza dos reinos dos céus num pequeno polvinho chamada esposa do cordeiro e você sabe qual é a riqueza deste povo? é o topo dos dons a sabedoria que começou a criar o universo no princípio ali não havia nada ali só havia um vazio de espaço Salomão falando da sabedoria ele fala eu estava com Deus lá no princípio criando todas as coisas e a sabedoria foi a primeira que fez uma explosão atômica e uma estrela começou a existir e ele cria a virgem mostrar sua primeira vinda e ele cria no final o leão para mostrar sua segunda vinda por isso que antes de leão vem câncer e foi na era de câncer que os selos foram abertos porque era uma preparação do grande El Shaddai sobre a terra para trazer a era do leão Cristo sobre a terra Deus já tinha escrito essa Bíblia nos céus quando isso? a sabedoria dá uma olhada lá o que que Jó fala da sabedoria ele fala assim com o que que você vai comprar ela? com colares de rubins? de pérolas? com ouro fino de ufir? com as riquezas da Etiópia? qual o ouro? qual o rubi? qual pedra preciosa compra a morte hoje? compra a vida? nada mas Jó fala aquele que encontrar a sabedoria esse tesouro achou a vida qual é o tesouro? você vê porque que Satanás está atrás dessa igreja? ele quer voltar para a eternidade e muita vez você está orando para ter um bujão de gás sem ouro finalzinho do mês lá para o dia 28 abre a carteira não tem nem 20 reais o gás acabando sem ouro dá-me graça eu preciso comprar um bujão de gás que com 45 a 50 reais você compra pedrão mas você tem dentro de você carregando no teu peito oh aleluia você carrega a vida você carrega a sabedoria que criou o universo criou o sol por isso que Salomão falou quem pecar contra a sabedoria pecou contra a sua própria vida isso é muito importante nós temos que conversar uma hora dessa deixa eu terminar aqui por favor oh Deus ajuda eu quero falar eu quero observe somente a riqueza desses seis minerais que está lá no Mar Morto vale mais que toda a riqueza mineral dos Estados Unidos da Inglaterra da França da Itália e da Alemanha juntos outras riquezas que ainda tem lá ureia fosfato ureia mas fosfato adubo o brâmio o tório potássia magnésio tremolina prata níquel chumbo antimônio urânio e isopoto v235 sabe o que é isso bomba atômica meu filho Ariel Charon foi o que comandou os trabalhos de construir bomba atômica Israel Israel está até o dente de bomba atômica meu filho eles acham que a guerra vai ficar só lá no oriente Israel vai meter bomba meu filho vai ser presente de ogiva para tudo quanto é lado eles estão os Estados Unidos está todo bobo a OTAN com seus 27 países é uma guerra no oriente vai equilibrar a coisa para nós nós vamos vender muitas armas muito tanque muito aviões os analistas dizendo que uma guerra no oriente vai equilibrar a economia do mundo Estados Unidos falou nós vamos sair do buraco por que ele queria um barulho contra a Líbia por que ele queria fazer guerra com esse país porque guerra observe na segunda guerra mundial antes da segunda guerra mundial os Estados Unidos eram o décimo sexto em potência do mundo depois da segunda guerra mundial você sabe para onde ele foi? primeiro no mundo ele recebeu uma pasta de tecnologia da Inglaterra construiu os menores tanques os melhores radares destruiu os submarinos russos morteiros e tudo mais o irmão Breno numa mensagem fala dessa pasta que chegou nos Estados Unidos da Inglaterra e do décimo sexto ele foi para o primeiro lugar por causa de uma guerra e de lá para cá ele ficou mandando em todo mundo e apitando no governo de todo mundo e fazendo sanções se tu não fazer eu faço a sanção quanta tem, viu? eu corto isso eu corto aquilo eu barro aquilo barro aquilo o outro mandem tudo e eles estão esperando uma guerra no Oriente Médio sem mexer com eles isso está ligado com Apocalipse 16 Armagedon é o tempo do fim vem do norte então que hora nós estamos vivendo? saia dessa dessa noite daqui meu irmão com a certeza de ter o Espírito Santo porque a coisa vai arder vai queimar porque Pedro o cientista de Deus viu que os elementos se desfariu abrasados queimados bomba atômica e olha que ele não sabia nem dar o troco do peixe o que está acontecendo Deus botando tudo em posição Deus já lançou um anzol no queixo de Gog e ele está vindo juntando tudo já e ele sabe que ficar contra ele não é bom e ele já está lidando com a China para acabar com o dólar a China já está comprando ouro olha de onde estão vindo essas coisas olha o que está acontecendo nos quatro cantos Deus está trabalhando por todas as pontas mas você é o pico você é aquele monte lá você está sob um alto monte porque que você pode ver isso nessa noite você está sob um alto monte o que vai vir agora com isso a sétima trombeta eu vou ler e vou encerrar com isso Apocalipse capítulo 11 Apocalipse 11 nós sabemos que Apocalipse 11 é a sétima trombeta começa com Moisés e Elias vocês viram aqueles judeus clamando lá oh Adonai Adonai você viu como eles gritavam e gritavam e choravam o que eles estavam pedindo eles estavam pedindo o que você pega Ezequiel 16 o meu René estava me chamando a atenção o quanto Israel se prostituiu a ponto uma prostituta recebe dinheiro daquele que ela se prostitui Israel não Israel estava pagando para aqueles que se prostituíram Roma foi lá em vez de ela pagar para ele pela prostituição estão pagando para ela devolvendo um monte de sião os judeus estão vendo essa prostituição que essa prostituta além de se prostituir paga para esse homem isso está em Ezequiel 16 ela paga para os seus amantes esses judeus estão desesperados sabe qual é a ajuda deles? Moisés e Elias o bom cara de repente atrava fazer uma excursão lá para conhecer Moisés e Elias o senhor não quer ir não né? Apocalipse 11 versículo 15 vamos colocar de pé e tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam observe a trombeta do sétimo anjo irmãos começou a desencadear todas as coisas o irmão Branco fala de coisas isso está acontecendo as pessoas não viram isso já aconteceu ele já tinha liberado o poder o poder para te santificar o poder para te restaurar o poder para te transformar já foi solto em 1963 mas você veio agora o poder para destruir já saiu da boca do sétimo anjo isso está vindo agora e tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser do nosso senhor e de seu você sabe quem é o seu Cristo? o corpo dele você você sabe o que que a sétima trombeta faz? devolve a terra para o dono original então não temam isso não temam eu vejo irmãs dando glória a Deus com fetos no ventre outras querendo ser mães não estão preocupadas eu não vou ficar mais grávida Deus cuida Deus cuida Deus está sob o controle siga a tua vida irmã se você quer ter um filho engravide que isso as crianças trabalhe se você quer construir sua casa construa mas preparada como saída agora à noite porque o Espírito Santo não é um Espírito fanático não traz fanatismo não traz legalismo derrama sobre nossos corações um amor divino um desejo por obedecer a palavra o irmão Marcelo cantou conosco eu amo eu amo por quê? então nós podíamos começar a cantar assim Júlia eu obedeço eu obedeço porque ele primeiro me amou porque aquele que me ama me obedece serão dos de Deus e de seu Cristo e ele reinará para todos sempre e os vinte e quatro anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus dizendo graças te damos Senhor Deus todo poderoso que és que eras e que ias de vir que tomasses o teu grande poder e reinastes iraram-se as nações isso aqui é a sétima trombeta e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome e a pequenos e grandes e o tempo de destruíres os que destroem a terra o que que é a sétima trombeta? Deus vai devolver a herança para os descendentes vivos de Adão porque quando abriu os selos ele devolveu a escritura o documento de propriedade mas a sétima trombeta vai nos devolver a nossa propriedade vai nos devolver o nosso Éden e abriu-se o céu e o templo de Deus e a arca do seu conserto foi vista no seu templo e houve relâmpagos e vozes trovões e terremotos e grande Saraiva observe que Deus vai usar os recursos naturais para defender Israel chuva de pedras Saraivas eu não posso sair sem ler essa escritura aqui Deus tem um tesouro guardado que ele perguntou para Jó se Jó conhecia esse tesouro rapidamente Jó 38 Observe como a palavra é perfeita Deus vai usar os recursos naturais terremotos Saraivas chuvas de pedra fogo vindo de toda parte do céu e eles saberão que aquilo é algo sobrenatural por isso que todas as nações vão dar glória a Deus e nessa conversa aí a grande prostituta vai ser apedrejada também porque ela recebe uma chuva de pedra de 45 quilos cada pedra um talento observe o que Deus fala para Jó Entrastes tu até os tesouros da neve e vices os tesouros da Saraiva que eu retenho até o tempo da angústia até o dia da peleja da guerra Deus fala para Jó 38 22 ô Jó tu já viste o meu tesouro que eu tenho que tesouro é esse senhor o tesouro da neve os tesouros da Saraiva para que isso senhor eu tenho guardado isso até o tempo da angústia até o dia da peleja e da guerra no tempo final eu vou usar isso falou eu tenho esse tesouro guardado para destruir as nações para lutar contra a Gog porque se você for entrar Ezequiel 39 Israel vai ficar sete anos fazendo fogo só com as armas vai ficar sete meses só enterrando cadáveres lá nos montes Senhor Jesus após oração se você quiser vir ao altar logo estaremos servindo a ceia Senhor Jesus que horas que horas o senhor nos escolheu para vir sobre a terra que visão o senhor nos tem dado não é de balde que o senhor nos comparou como águias o senhor nos trouxe como águias o senhor nos levou a um alto monte para poder para poder ter uma visão de longo alcance que coisa tremenda que maneira que poder meu Deus cada cristão cada cristão nessa noite deveria estar com um coração regozijante e um verdadeiro coração de adorador grato pela tua misericórdia me ajuda senhor como um pastor a pregar essa bíblia de uma maneira tal senhor que as palavras saem da minha boca que causa um impacto no coração do eleito o poder de transformar oh meu Deus me ajuda como um pastor senhor ajuda os verdadeiros pastores pai o senhor prometeu um quinto de efésio revestido com dom de sabedoria para edificar sua casa para lavrar as pedras para misturar o vinho para trazer um grande banquete de sabedoria para transformar essa igreja para levá-la no arrebatamento pai o senhor nos deu um ensinador de justiça um profeta quanta gratidão deveria haver no nosso coração eu sei pai que os verdadeiros cristãos chegará a hora que eles não terão mais vontade de sair daqui irmão já vieram confessar pastor eu não tenho mais vontade de sair do culto eu não tenho mais vontade de sair do culto pastor porque lá fora é só angústia é só infado é só canseiro é só tribulação obrigado senhor porque eu sei que a tua palavra está causando efeito no verdadeiro adorador vivifica vivifica os corações eu te peço enquanto viemos na fila da ceia vivifica a tua palavra em nome de Jesus Cristo se você ainda quer fazer uma oração meu amado eu te peço eu te peço eu te peço o que eu sei o que eu acho